O que é a teoria do desejo mimético de Girard? Estamos falando a propósito da teoria do desejo mimético de Girard. Ele inventou essa noção de desejo mimético, mas ele recusaria essa ideia que ele inventou, porque para ele essa teoria é nossa. Nós sabemos que nós temos essa teoria. E a disciplina que a formula de uma maneira mais clara, completa, é a literatura, não as ciências humanas, mas a literatura. Porque a literatura, de todas as disciplinas chamadas ciências humanas, filosofia, etc., é a mais perto, está mais perto das nossas emoções e do desejo humano. Então, desejo mimético quer dizer que o desejo, quer dizer a relação entre um sujeito e o objeto do seu desejo, o objeto não quer dizer uma coisa, normalmente uma outra pessoa, mas é o objeto do desejo. essa relação não é uma linha direta, mas é, no início pelo menos, um triângulo. Bom, uma maneira engraçada de apresentar as coisas seria dizer o seguinte. O Jean-Paul Sartre, que foi uma das influências do Girard, formulou a distinção entre realismo e o idealismo em filosofia, da maneira seguinte, realismo quer dizer que eu amo uma mulher porque ela é amável, bonita, inteligente, etc., etc. Idealismo, nós amamos uma mulher, bom, o homem, no mundo heterossexual, tem todas as possibilidades, o homem ama uma mulher porque ele acha a mulher desejável, quer dizer, na mente, nas emoções dele, é uma projeção, e isso é o idealismo. Mas tem o terceiro caso, que as ciências humanas têm pouco considerado, eu amo, eu amo um homem heterossexual, e eu amo uma mulher porque ela é desejada por outro homem. Quer dizer, a relação entre sujeito e objeto é mediatizada por outro sujeito, um outro sujeito. Mas então acontece o seguinte, os dois desejos convergem sobre o mesmo objeto, essa mulher. Mas não é por acaso, não é por o filósofo Hobbes, britânico do século XVII. Bom, para Hobbes, a origem da violência é a escassez das coisas desejáveis. Mas neste caso, não é por acaso que tem a escassez. A escassez das coisas desejáveis é o produto dessa imitação. Não é por acaso que nós desejamos o mesmo objeto, porque tem essa imitação do desejo. Quer dizer que automaticamente, a imitação do desejo dos outros cria rivalidade, conflito, que pode degenerar em conflito aberto, briga, assassinato, etc. O último livro do Girard se refere a este problema que você menciona. É uma leitura do livro maior sobre a guerra, que jamais foi escrito, e do general prussiano, Clausewitz, que escreveu os anos... Bom, o Clausewitz era o inimigo do Napoleão, mas o Clausewitz era completamente fascinado com o inimigo dele, Napoleão. Ele admirava o Napoleão. Inimigo e admiração. Essas coisas, precisamente, a conjunção do desejo e da rivalidade. Então, o Clausewitz escreveu este livro, em 1840 e alguma coisa, chamado Fome-Crigue sobre a Guerra. E o último livro do Girard se chama, em francês, Achever Clausewitz. O verbo achever, muito parecido com acabar, em português, quer dizer duas coisas em francês. Quer dizer, terminar o que Clausewitz começou, mas também acabar com ele, matá-lo, matá-lo, intelectualmente, é claro. Então, é neste livro que é o... mais precisamente sobre as guerras, três guerras mundiais entre a França e a Alemanha. Em 1800, uma pequena, não pequena, em 1870, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, entre a França e a Alemanha. Bom, incrível, entre parênteses, que desde 1945, graças à Europa, à União Europeia, isso não aconteceu de novo, um conflito maior, apesar da força da Alemanha, hoje em dia. Bom, mas então, como é que vocês podem transpor a teoria de Zé Gimétrico, criando rivalidade, no caso de duas nações belicosas. Bom, não sei se posso resumir o livro dele, mas, tem uma outra figura entre a rivalidade entre duas pessoas e a guerra, que é o que o Girard chama do mecanismo do bode expiatório. rivalidade é um duelo, duas pessoas, duelo, mas tem outra figura entre o duelo e a guerra, que é todos contra um. Um, que era um membro da comunidade, que se encontra expulsado pela comunidade, é um mecanismo bem conhecido do bode expiatório. E para Girard, isso é a origem do sagrado, porque nas sociedades tradicionais, o membro da comunidade que foi expulsado é considerado ao mesmo tempo como sendo a origem da violência e a solução à violência, porque a expulsão dele, então, só por ser uma divinidade, que tem um poder extremo de ter trazido o mal e também de ter trazido a resolução do mal, o bem. Isso para Girard é a origem do sagrado. Agora, a guerra, não sei se vou poder responder a esta, é tão complicado, mas para Girard para Girard é realmente um desafio. Foi um desafio. Também, o mecanismo do bode expiatório, o expiatório, não só contra uma pessoa só, mas contra um grupo. Por exemplo, os judeus. São, na história da humanidade, os judeus encontraram os bodes expiatórios dos romanos, da cristianidade, etc., etc., então, é um grupo humano, não é uma pessoa só. Bom, todas essas figuras são desafios para Girard. Mas também eu queria dizer o seguinte, que é uma das perguntas que você escreveu para mim, se a figura do triângulo é universal na teoria de Girard. Não é. Eu queria tomar o exemplo, o exemplo da peça, teatro e peça, da mulher chamada Don Juan, que se tornou a ópera do Mozart, Don Giovanni. Ok, tem um, o Don Juan, tem Don Juan, Don Juan em francês, tem um valet, um valet, chamado Sganarelle. E, a um momento determinado, o Don Juan fala o seguinte com Sganarelle. Bom, vou citar de memória, e em português, meu português. Ontem eu vi esse casal, noivo e noiva, na ópera de Mozart são já casados, na peça de mulher se chamam Charlotte e Pierrot, na ópera de Mozart Zerlina e Mazetto, e, então, Don Juan ou Don Giovanni, ontem eu vi esse casal, nunca vi duas pessoas tão amorosas, etc., que me ocorreu foi de quebrar o círculo que eles faziam. Isso é a figura do ciúme, precisamente. lá, não tem mais o triângulo, o triângulo não existe mais. É outra figura, que é um círculo fechado, o que me aparece como fechado. e eu me sinto excluído do círculo e a única coisa que eu quero fazer é quebrar o círculo. O triângulo não existe mais, porque o Girardiano elementar, que acaba de descobrir a obra de Girard, diria que o Dom Giovanni ama o desejo, não ama não, mas deseja a Zerlina, porque ele imita o desejo do marido da Zerlina. Mas o Dom Giovanni, vamos falar do Dom Giovanni, de uma certa maneira mais fácil, só tem desprezo, porque é um grande senhor, grande senhor, ele só tem desprezo para esse do campo, que vem do campo. Então, não se pode dizer que temos lá o triângulo de base da teoria Girardiana, porque o modelo não é um modelo, o marido da Zerlina, não é um modelo. Então, o que acontece é que tem um círculo fechado que me parece me excluir e então eu quero quebrar o círculo. uma figura da violência também, mas é outra coisa do que a rivalidade da qual eu falei. Bom, a teoria do desejo, o desejo mimético é como proteus, na mitologia grega, quer dizer, pode mudar de forma, tem muitas formas, mas o triângulo é a forma original, mas é só a forma original. E se desenvolve a figura mais difícil sendo talvez não a guerra, como você falou, mas o que eu chamei nesta nossa discussão aqui, o fim da guerra, quando não tem mais relações, uma relação visível entre o que mata e a vítima. por exemplo, os drones ou a bomba atômica. Nós celebramos, não sei se a palavra celebrar é a palavra certa, o centenário da guerra de 14, de 14, foi, como todo mundo sabe, uma guerra de, não só, mas uma guerra de trincheiras, e os franceses e os alemães podiam se ver. E a gente sabe agora que houveram convenções de coordenação, certos momentos, por exemplo, o momento do almoço, eles pararam de se atirar, incrível isso, sem poder se falar, claro, inimigos matando, não, de uma certa maneira, é horrível dizer o que eu vou dizer, mas, era ainda uma guerra humana, apesar do horror, mas agora, com os drones, com as bombas atômicas, não tem mais relação entre o que que mata as vítimas.